Fala, seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Gente, bom dia! Domingão de manhã, fui lá no mercado comprar uns negocinhos para o almoço e também no ingressinho que hoje tem jogo do catarinense, o Ercílio Luz, time aqui da minha cidade tá em líder do estadual, um feito, né, que a nossa cidade aí faz tempo que não protagoniza nada aí no catarinense uma hora era o Tubarão, uma hora era o Ercílio, o Tubarão foi para a terceira divisão, que é para quem realmente eu torço mas o Ercílio está voando aí com a graça de Deus, vamos lá ver o Ercílio, o negócio é ver um futebolzinho tomar um shopping na arquibancada, vou levar o meu guri, tu é louco, bom demais Então é o seguinte, gente, tá? Estou indo para São Paulo amanhã a empresa aquela do carregamento, depois das 10 horas agora, eu acho que consegui me encaixar colocou no horário bom o carregamento, carregamento finalzinho de tarde, aí é tirão, é coisa linda amanhã esse São Paulo lá, na terça-feira, palquitória, tudo certo o valor do frete também bacana, o problema é que é 30 dias para receber vale a pena esse tipo de frete? Cara, vale a pena, porque senão não ia, o valor é bom mas eu vou praticamente ficar um dia fora só, tá? Um dia fora, porque eu vou carregar no final de tarde de segunda então eu consigo carregar, trabalhar segunda-feira o dia todo, se eu tiver ruim de agenda aqui, não tem nada regionalzinho e tal vou tirar um cochilinho à tarde, porque à noite o que eu vou fazer? Vou botar para tomar na madrugada ok? Ok? Então trabalho segunda-feira o dia todo, terça-feira de manhã eu estou na porta do cliente descarrega o vaziozinho, ó, vou para cá, entendeu? E vou chegar aqui ainda, um horáriozinho bacana o Volnei vai trabalhar para mim na terça-feira, que eu trabalharia quarta, aí eu trabalho na quarta e quinta, e o Volnei adianta eu ter que ir para sexta, para terça mesmo assim ainda, é claro, se o trânsito ajudar os horários a encaixar certinho não tiver nenhum tomba-tomba da estrela na estrada segurando a Regis chegarei aqui o que? Mais oito horas da noite, cara? Então vou ficar praticamente um dia útil fora e vou ganhar uma grana aí bacana é 30 dias, mas uma hora cai o problema do 30 dias, na verdade, não é o 30 dias o prazo o problema do 30 dias é quando tu está com pouco frete o teu cartão, ali no caso, eu abasteço tudo no cartão, cartão de crédito eu tenho um vídeo falando sobre cartão de crédito, vou fazer outro, tá? tem bastante gente entrando no canal, o que eu penso do cartão de crédito como é que eu uso o cartão de crédito, ao meu favor mas vamos lá, o problema é como tu está com, sei lá, sem trabalho nenhum com cartãozinho para vencer, aí tu faz uma operação dessa bota no cartão, né, para fazer a operação e tal não mexe no teu capital de giro se tu ainda tem limite do cartão, tá bacana do cartão, tá legal vai no cartão e tal, o problema é que o teu cartão vence antes do pagamento da empresa então aí tu vai ter que usar, tu vai ter que usar o teu tu vai usar o teu, a tua retaguarda, o teu capital de giro sempre deixa o capital de giro para emergência, isso não é emergência agora, quando tu tá assim, que nem eu tava até ali meados de 2021 até eu quebrar meu pé, que eu dei uma tirada, o ano já não foi com as coisas também quando eu tava trabalhando muito, cara, eu fazia várias viagens sempre, toda semana eu tava entrando num fretbol um, dois, um, dois então tu tava trabalhando sempre com frete do mês passado então tranquilo, ah, vou fazer hoje, vou pagar eu olhar pra vir na minha panela de recebimento pá, dia 15 vou receber tanto de tal lugar dia 18 vou receber tanto, dia 25 vou receber tanto aí é coisa linda o problema é quando tu tá paradaço cai uma viagem dessa vai me consumir, querendo ou não, um dinheiro pra operação, combustível, pedágio um cafezinho, um almoço e tal mas, não tem nada pra entrar entendeu, isso vai demorar agora retomou eu tenho uma de São Paulo pra receber essa semana que eu fiz lá atrás daquele vídeo que eu fui pra São Paulo quase morto, doente com diarreia, me vomitando, lembra? agora que vai cair essa semana o frete que eu fiz lá no finalzinho de janeiro um mês, lembra do vídeo? que eu parei no 68, com minha pai medianinha mesmo, umzinho então, agora que eu vou receber então, menos mal que eu vou receber esse fretezinho agora na quarta-feira aí vou fazer mais uma vistinha bacana lá pro Paraná então, esse ficou top vai me ajudar vou fazer esse agora semana que vem aparece outro e aí vai indo a roda gigante começa eu começo a voltar pra ativa porque eu tô bem se fosse uma represa eu estaria no nível morto como eles chamam mas frete longo, cara dá um adianto bom no negócio problema tem dois problemas, né? tu fica muito tempo fora de casa no meu caso, muito tempo um, dois dias problema que tu pega muita sequência o pessoal adora pegar um retorno pra voltar a ativa já não vai pra outro lugar já não sei o que aí para aqui, para lá então, pra quem tem filho pequeno é complicado tem gente que não tá nem aí não sente entendeu? eu tenho um filho pequeno eu sinto a mulher em casa sozinha se enrola também depende, né? sozinha e de manhã um tem escola outro tem não sei o que outro é pra creche um é de dois, três aninhos e tal e a rua de cara fica sem rotina tu fica sem rotina de sono sem rotina de alimentação tu come aqui um lugar depois tu come outro toma um café toca direto vira a noite dorme de dia vai dando cochilinho isso acaba com o cara, né? eu quando fazia só regionalzinha horariozinho comercial Valim Braço do Norte volto Valim São Dijero volto Valim Foripa volto Valim Criciúma volto Valim Araranguá volto trabalha praticamente em horário comercial no máximo chegava em casa umas sete, meia, oito horas almoçava em casa levava meu filho pra escola fazia academia na volta ou academiazinha de manhã umas sete, oito horas depois ia trabalhar e de bom na volta então era magrinho saudinho e tal sei o que e o cara vai escangalhando é o preço, né? entra dinheiro sai saúde, né? tu tem que encontrar balanço financeiramente o tirão longe cliente direto dedicado cliente teu acerto teu e do cliente nossa é um adianto tu faz aí sei lá uma, duas dessas por semana uma por semana nossa vai faturar mais do que é claro que o custo bem maior mas é claro que a margem de lucro se tu trabalha com a margem de lucro com a margem de lucro quanto mais fatura mais ganha, né? tu não pode deixar de faturar por medo pra não gastar aí não dá então quanto mais fatura mais seguro teve uma época aí que eu faço revisão do meu carro de 20 mil quilômetros todo mês quem é mais antiguinho do canal não muito antigo também antigo de um ano tá atrás aí sabe do que eu tô falando tá? problema é frete longo é bom quando tu faz muito que tu tá aí sempre trabalhando com frete se bem que a maioria trabalha pra transportadora não pega o melhor valor do frete, né? pelo contrário ah, é porque aí quer receber fica viciado não receber fica dependente financeiramente aí pra poder rodar descapitalizado não tem um giro não tem um crédito precisa do dinheiro para poder rodar e o custo disso o que que é? o agenciador o pessoal que te contrata te comer até um até uma metade do frete que na verdade não é assim não é ilegal tem contato já dizia o ditado quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro e o cara tá lá no escritório ele vai ganhar ele pega um pouco aqui de um frete aqui um pouco de frete um pouco de lá tá sentado na cadeira consegue otimizar o tempo deles fazer muito dinheiro muito de fazer mais dinheiro porque tá com tempo disponível enquanto eu consigo por exemplo fazer um frete só enquanto eu estiver fazendo um frete eu não consigo fazer até o mesmo tempo só depois que eu finalizar isso então não é hoje quem domina o mundo é quem tem a informação é quem tem os contatos é assim a regra não adianta tu querer que alguém fique pra ti já tá atrás de frete da documentação de seguro de carga de pagando imposto e vai te dar um frete legal pelo amor à pátria por amor a ajudar o próximo isso não existe gente então faz lá mas se eu puder dar uma dica é consigam seus próprios clientes não dependa de transportadora faça um bom marketing é claro por último entra no meu grupo whatsapp fechado sabex membros grupo fechado pra assinante lá tá só a nata batemos 80 pessoas já muito bom tudo que pergunta vai eu respondo qualquer pergunta essa de São Paulo Hermínio quem é o teu cliente o que é que tu vai levar quanto é que tu cobrou tu vai gastar quanto nesse trajeto qual é a tua margem de lucro tu já fez o cálculo entendeu é mas como é que tu conseguiu esse cliente como é que tu chega nesse cliente de porte grande que vai ser esse cliente gigante essas multinacionais como é que os caras te acham entendeu qual é o teu diferencial no grupo eu falo a ordem é pergunta se não perguntar eu não vou estar jogando vídeo de bobeira vai pelo Hermínio pá 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 do consultorias manda pra mim marca cartão é modelo manda no privado fala um pouco da particularidade da vida deles pra mim no privado aí a gente vai conversando tá Sabex membros o número pra te entrar no Whats tá aqui ó no primeiro comentário fixado não é de graça manda pra mim eu vou te responder com áudio se tu tiver assim meu amigo cai dentro tu é um dos nossos se não tiver tchau obrigado fica com os vídeos aí também que isso é de graça tá bom gente um forte abraço entrega as longe sim paga muito bem é vantagem é desvantagem às vezes é prazo de entrega a desvantagem é tu ficar fora de casa tu ficar desregado mas financeiramente sim o custo benefício do puxinho é melhor tu roda tu roda ganha mais por km mas é mais trocação de marcha é mais liga e desliga tu não entendeu e a viagem tu vai aqui ó brisando com uma carga só eu volto vaziozinho porque eu volto vazio porque eu quero pegar a chance de faturar mais então aqui é melhor não quero deixar aqui muito tempo sem eu pra não abrir espaço pra outro então eu vou pegar eles nunca querem pagar bem no retorno porque retorno não existe pra mim o que existe pra mim é frete retorno é se eu levar uma carga pro meu cliente que nem eu vou levar agora essa agora lá em São Paulo parece que tem um negocinho que eles querem que eu traga também então eu vou lá claro vou cobrar um valor por isso isso é um retorno é pro mesmo cliente pro mesmo local vou pegar aonde eu deixei e vou trazer um de volta pro cliente que me contratou aqui isso é retorno agora retorno de uma carga que eu não levei nunca vi e não conheço retorno é um cacete retorno isso não é retorno o que existe é frete como eles não aceitam pagar o retorno meu no sistema que eu trabalho então eu volto vazio e aqui eu tô disponível pra mais frete tá bom gente entra no meu grupo Sabex Membros grupinho fechado é uma aula cara quando eu pego pela mão eu não largo mais tá bom gente um bom domingo pra vocês aí vamos pra cima e aí vamos lá e aí